Bom rapaziada, vamos para mais um episódio de Minecraft Vila E se você gosta dessa série, já deixa seu like Que isso daí motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos e episódios E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, beleza? Tô postando 3 vídeos por dia, ou 2, pra você não perder o tempo dos vídeos Meio dia, 4 horas da tarde, 6 horas da noite Vem no canal esse horário que vai ter vídeo novo E rapaziada, o que que aconteceu? No último episódio a gente sofreu uma ameaça da Katsu Que eu fiquei um pouco com medo, sendo bem sincero Por quê? Porque eu não tenho força pra bater de frente com eles Então eu fui upar, eu fiquei um pouco mais forte Treinei e algumas coisas mudou Eu não tô tão forte, porém já melhorou muito O que que aconteceu rapaziadinha? Mano, eu consegui esse Suzano aqui, como vocês podem estar vendo Suzano nível 3 do Itachi, beleza rapaziada? O Suzano nível 3, beleza? Vou fazer de tudo pra ver se eu consigo o Suzano nível 4 Pra isso eu tenho que estar derrotando outro Itachi Eu não sei se vai dar tempo E bom, os meus olhos é os mesmos, beleza? É o Rinnegan do Itachi E é isso rapaziada, só isso mesmo Talvez, eu não acho que eu não vou fazer hoje Mas se nada de ruim acontecer Eu vou estar selando a Kurama em mim Porque eu acho que isso aí vai ser muito bom Se eu selar a Kurama em mim e eu dominar a Kurama Vai ser algo muito very nice Eu vou ver se eu falo aqui com o rapaziada Oxi Crazy? Oi? Cadê o pessoal da vila? Cara, o Kratos saiu com o Drank pra ficar mais forte Saíram quando? Faz algum tempinho já Acho que horas Mas vai agora pouco? Não Ah, então faz tempo Aham Bom, eu preciso reunir geral Eu tenho um aviso muito importante Beleza Aliás, eu despertei meu Rinnegan Supremo Eu percebi, eu sei que você tá muito mais forte Ficou muito lindão esses olhos em você Valeu, mano Mas tem um problema nisso tudo Não foi como eu esperava, cara Por quê? Como assim? Porque com o Rinnegan Supremo vem... Como que eu posso dizer? Várias responsabilidades novas Que eu preciso explicar pra todos vocês de uma vez Cara Porque se eu for falar por um por um De um por um Vocês não vão entender nada E eu vou parecer com um louco Eu já não tô entendendo Tá, mas eu também preciso falar com toda a rapaziada Porque eu fiquei meio assustado com tudo aquilo E eu fiz várias rotas de fuga pra eu estar mostrando pra vocês Você tem TNT embaixo da vila? Não, eu olhei tudo Não tem nenhuma TNT embaixo da vila Nada Certeza? Sim, olha aqui Depois eu mostro quando todo mundo estiver reunido Opa, e aí, rapaziada? Que crato E aí? E aí? E aí? Cadê o Crinzo? Mano, eu não sei Gente, queria... O Veneno eu não vou nem perguntar, né? É O Veneno, cadê o Crinzo? Cadê o Cameraman? Eu não sei Não sei o que eu consigo rir, é que é o Supremo Caraca Consegui Consegui É que só antes de, tipo, a gente conversar Eu e o Crinzo, a gente vasculhou tudo lá embaixo Não tem nenhuma TNT Eu também vasculhei Ó, vem aqui, gente Eu fiz algumas coisas bem importantes Que eu acho que vai ser muito útil Caso aconteça alguma coisa Me mostrem antes Ó, vem aqui As coisas Me segue Caso aconteça alguma coisa Eu fiz nas pontas da vila, ó Vai ter esses negócios de água Você pula, ó Aí você desce Que isso? Rota de fuga Ah Caraca Mas isso aqui atrasa muito a rota de fuga Isso aqui, ó Porque demora É, eu vou ter que ir Então, aconteceu alguma coisa na água Que eu vou ter que arrumar Mas eu já arrumo Não tem problema Então, aí vocês sobem É porque tem água aqui, ó Porque tem água aqui, ó Ó, aí sobe E olha onde você já vem parar Nossa, a gente vai parar aqui atrás, velho Perfeito Pra olhar tudo por cima Caraca, mano Achei bem, mano Parabéns Eu fiz nas pontas de Konoha Tem uma aqui e tem uma lá Não, eu tô tentando parar essa água aqui Ah, beleza Não entendi essa água Mas ok O Cris O Cris colocou lava, beleza? Pra caso vocês queiram fazer alguma coisa Cris Eu não entendi muito bem Cara, sinceramente Essa lava foi o bagulho mais esquisito Que eu vi na vila Eu falei pra ele Eu falei pra ele, né? Mas ele quis fazer Que bagulho desnecessário, velho Porque eu pulei por cima Eu pulei por cima Eu não entendi também O porquê ele fez isso Sendo bem sensível Tá, mas vem aqui Vamos se reunir ali na 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 casa do Akagi Aqui pra Eu converter uma conversa séria com vocês Vem, né? Eu preciso contar Umas coisas Só não sei como explicar ainda Tá Tô chegando aí no Akagi Eu também tô chegando É aqui não? Vai ser o que? É na área mais Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui, até aqui Ah, beleza Calma aí, tô subindo a escada Aí Vem, ó Você vai tirar as quadras? É, o Cris Ele deu uma saída Ah, o veneno Ele surgiu aqui E ele foi o pá Ele falou Entra aqui, ó Ah, valeu Galera Oi O quê? Eu não sei como explicar isso pra vocês Eu não sei como fazer vocês acreditarem Mas Lembra de tudo que o Hidro falou pra nós? Sim Que Mais ou menos o quê? É, mais ou menos o quê, cara? Que o Sobre o Inete Entre a sua salvada Vila E etc Sim Aquele doido Não, 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 não Então, ele não tá doido Lembra que o Inete ficou Bem diferente Depois de despertar o Renegante Supremo? Lembro Eu fiquei igual Talvez vocês não acreditem Como assim? Você ficou doido também? Não doido Mas Talvez vocês não acreditem Mas Mano Teve uma vida Antes dessa Oxi Como assim uma vida antes dessa, cara? Você tá doido? Onde O Inete matou Eu e o Drank Não sei o motivo De ele ter matado nós dois Cara, eu acho que você tá sonhando Porque Eu cheguei Na Na série Quando Era um reforço Do Kratos e do Drank Nós éramos um time Eu, você e o Drank Eram um time A gente não era de Konoha? Não Como assim, cara? Porque Antes disso Antes disso Eles te consideravam Um ladrão em Konoha O Kratos Era um traidor de Konoha E o Crazy Ficou do lado do Inete Porém Depois do Inete Ter ido atrás de mim E do Drank E ter nos matado Você não gostou E não concordou Com as atitudes dele Mas Isso daí Você tá doido, cara Acho que você teve um pesadelo Não 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 Você tem noção Que você tá falando Que a gente teve uma vida Antes dessa É Que o Inete Não era Nosso time Era contra a gente E tipo Tá falando que eu era um traidor, mano Isso tudo por causa do Rinnegan, sei lá E tipo Mano Isso não faz sentido, velho Eu acho que Eu ia falar que Eu tô falando sério Eu tô falando sério Cara, eu acho que isso daí Mexeu com a sua cabeça Você não tá bem ainda Porque você acabou de despertar O Rinnegan Mesmo do mesmo jeito Que mexeu com a do Inete Eu acho que tá acontecendo Com você também, cara Não, não, não É sério É sério Eu lembro perfeitamente Como aconteceu Só que eu só lembrei Isso daí Depois de despertar O Rinnegan Supremo Cara Não tem sentido Doideira Bom Cara Acho melhor a gente Nós aqui De quando Não assistiu o Felipe Pensar um pouco Por que você tá um pouco doido, velho Eu também acho, velho Também acho Cara Vocês não tão acreditando em mim mesmo Não bastou o Hidro Vim falar pra vocês Olha o que você tá falando, velho Não tem sentido algum Cara Não bastou pra vocês O Hidro vim aqui avisar O Tessive vim aqui avisar O Inete ficar estranho Não bastou isso Nada disso pra vocês acreditarem em mim Beleza Hidro e Tessive vim aqui, né? Aham Qual dos dois mora aqui? É Não Mas eles Mas eles vieram contando a mesma coisa Que eu tô contando, cara Ah, cara Você tá zoando, gente É, mas tá Eu tenho uma, tipo Uma parada pra falar, então O quê? Por que você não fala isso pro Inete? É Porque ele não tá aqui Exatamente O que ele tá fazendo fora da vila, cara? Aí vem gente ameaçar a vila E vocês não sabem quem é Quem que vocês acham que é? Quem você acha que é? Sei lá Sei lá Eu acho que é o mesmo cara que matou eu e o Drank na última Como assim? Que último, cara? Que último É E detalhe Tem mais coisa Tem gente aqui que Que traiu eu e o Drank também Mas isso fica pra outra parte também Ué? Depois eu falo sobre isso Cara, você tá maluco Você tá doido Você sabe que as suas acusações são muito graves, né? Você tá muito doido Você tá falando que o Inete? Cara, o Inete ajudou todo mundo Por que ele iria fazer isso? Mas agora o Drank vai resetar nós Eu e o Drank Tínhamos saído O Drank saiu de Konoha E me chamou como reforço Reforço? Que reforço do quê? Reforço porque o Inete queria virar Hokage pra dominar a vila E ele tava manuseando você O veneno Cara, você tá viajando Onde ele fez isso daí? É O que? É Lili, ó O Inete? É Galera E aí, né? De boa? Bom, eu fiz o Mangekyou de vocês, véi Sério? É, foi Eu vou ser bonzinho agora E aproveitei pra fazer meu Rinegan Supremo Aê, boa Caraca, da hora, Felipe Tu fez o Suzano Fiz e o Rinegan Supremo também Peraí, você fez o Rinegan Supremo? Fiz De quem? Ah, do Obito Do mesmo Mangekyou que eu tinha, né? E você não me engana, não Não mais Interessante, mano Gostei do seu Rinegan Supremo Tá ficando forte Parabéns Ainda bem que você fez antes do que eu Eu tenho uns quatro aqui comigo quase Falta só o do Madara também Você tem o do... Você não tem... Você tem o do Obito também? Não Eu tenho o do Sasuke O do Shisui E o do Itachi É, e o que você planeja fazer com isso? Matar eu e o Drunk de novo? Quê? Como assim matar você e o Drunk? Você tá viajando, velho Tá viajando, né? Ele tá com essas histórias agora Ele ficou estranho Depois que despertou esse Rinegan aí E falou que Teve outra vida Mano, os negócios tão louco Ele falou Cara, como assim? Ele falou que você Caçou briga com eles E eu tava do seu lado Como assim, cara? E que eu era um traidor da rima Não, mano A gente nunca brigou Tá louco? Então Você era um traidor da rima, cara A gente chegou todo... A gente chegou todo mundo aqui Tá todo mundo junto Cara Cara, a gente chegou todo mundo aqui junto E achou essa vila, velho Aliás Por que vocês fizeram um monte de construção lá fora, mano? Umas torres e tal Caraca Tá da hora O quê? Akatsuki veio aqui ontem E ameaçou a gente Akatsuki ameaçou vocês? Bateram no Drunk Bateram no Drunk? Sim Nossa Eu não acredito que fizeram isso com você, Drunk Fizeram Mano, que bosta Que pena, mano Te machucaram muito? Eles são muito fortes Ele falou que quer guerra contra a gente Aham, aham Sério? Sério Mas quem? E falou que você é um bosta Mas quem? Me xingou ainda Ele falou que você é o cara mais fraco desse mundo ninho Caraca Mas, mano Quem eram eles, velho? Nada pra reconhecer a voz Nada Porque eles estavam com máscara Nossa E você não faz ideia de quem Nossa Se eu tivesse aqui Eu teria dado um pau neles, velho Pode ter certeza Algum delixinha Suzano Pelo menos Tinha Não, posso te falar uma coisa? Ah O Drunk Tava ali na entrada de Konoha Os caras deram um tapa Ele veio parar aqui no Hokage Nossa, mano Se eu tivesse aqui E você não faz ideia de quem era, hein, né? Não faz ideia Nenhuma, cara Nenhuma? Você sobe da vila e tudo isso acontece Cara, eu tava fazendo os modos, velho Eu fiz meu Rinnegan Supremo E fiz o Mangekyou pra todo mundo Tipo, quem faltava Mangekyou Eu consegui fazer aqui Olha só, Kratos Eu tenho seu Mangekyou, quer ver? Vocês não tão vendo isso? Vocês não tão vendo isso que eu tô vendo? Fala aqui, Kratos O cara sai da vila e tudo isso acontece Eu tô vendo ele ajudando Cara, eu tava upando, velho O que que eu vou fazer, mano? Cara, você engana todo mundo aqui Mas eu, você não vai enganar Como você não vai? Cara, por que vocês não me mandaram mensagem no chat Que eu voltava correndo na hora pra lutar contra eles? Não dava, cara Foi muito tenso as coisas, é sério Não voltava Porque você, que é o nosso mal E eu sei disso Mas se ninguém aqui acredita em mim Então deixa eles também Seja o otário desse cara Seja o otário dele Cara, eu acho que tu tá ficando louco, Felipe Na moral, velho Eu acho que o poder dele Ele fez alguma coisa com a cabeça dele, cara Nossa, o Rinnegan Supremo Mano, você ficou com dor de cabeça Quando você ativou o Rinnegan Supremo? Fiquei Tive memórias Tive lembranças Nossa, também tive mó dor de cabeça Mas, velho É Passa com o tempo, tá ligado? Relaxa Não tem nada a ver essas coisas Não, não Eu não vou ficar perto de você E se você tocar em qualquer pessoa aqui Eu vou acabar com você Cara, tu tá louco, velho Por que eu tocaria neles? São meus amigos, mano Não faz nem sentido Quanto a vocês Continua acreditando nesse cara Que eu vou dar um jeito De mostrar a verdade pra vocês Cara, você se tacou fogo, Felipe Se depende Ele tá muito doido, velho Você tá ligado? Você tá ficando louco Esse cara tá muito doido E não é isso Caraca, ele tá ficando louco, velho Meu Deus Ai, o que ele falou pra vocês, velho? Ah, ele falou Que O Kratos E o Drank Era do time dele E Que sim Que eu Crinzio Venenera Era do seu time A gente teve outra vida Batalhamos Você Derrotou eles E depois a gente não gostou E você Derrotou todo mundo Depois Eu só achei um bagulho esquisito também Cara, nem Nem faz sentido, mano Aliás, pega o seu maguei aqui Olha lá, cara Já peguei Já peguei O único problema O único problema vai ser que você não vai conseguir evoluir pra RNG Supremo, né? Porque eu já tô com o RNG Supremo Mas pra RNG você consegue evoluir Não tem nenhum problema nisso Já é tão forte quanto Já é muito bom Ainda mais pra lutar contra essa tal Akatsuki Que vocês falaram Eles eram quantos? Três Pra falar a verdade Eles eram três? Eles eram três Nossa, vai ser fácil pra gente, mano A gente já tá Só aqui a gente já tá em quatro Fora o Felipe que tá meio louco Depois que ele começar a ficar ação da cabeça Vai ter cinco pessoas Fora o Veneno também Seis Cara, seis x3 Só que eles estavam fortes E o Crinzo também Sete Eles tem o que de moda? Ó Não deu pra ver Eles estavam de máscara Não deu pra ver nada? Vocês não viram Vocês não viram nenhuma Genkai Nada de especial? Não Só que eles falaram uma coisa O que que pega? A gente tava aqui tranquilo Eles chegaram e falaram Tá ligado? Mano, nós é da Akatsuki Que é a guerra com vocês Eu dei o Konoha Espalhamos placas pela vila E a gente falou A gente tem o Ine O Hidro, o Tessive O pessoal A gente falou O Ine é um carinha que tava rodando aí O que você já foi A gente já avistou ele já Já me viram? Sim E falou que você é fraco Ainda falou que ele tava te observando ainda Não, esses caras não usaram Mandaram uma besta Não, pode ficar tranquilo, mano Se eles forem vir pra cá Eu vou defender vocês, tá ligado? Eu vou continuar fazendo mais e mais modos Eu só peço que vocês continuem tipo Mano, agora a gente vai ter que se fortificar muito Nas construções, tá ligado? Pra gente conseguir cada vez Fazer mais construções Tipo, absurdamente boas e estratégicas Igual aquelas tores Aquelas tores foi muito boa Inclusive eu vi a passagem secreta Que tu fez Foi você, né? Foi eu É, eu tô ligado Tu é bom em construção, mano Imaginei que fosse você Cara, então tipo Eu vi a passagem secreta Ficou muito foda Isso vai ser muito bom, mano Caso aconteça alguma coisa Pra gente utilizar Tipo, muito, muito, muito bom mesmo Sem contar Eu acho que tipo assim As tores já tão fazendo uma boa O que a gente poderia fazer aqui agora Sabe o que que é? Pra deixar a coruha mais forte ainda Pra evitar que esses caras explodam ela Ou façam qualquer tipo de merda Ou consigam entrar aqui fácil A gente poderia fazer tipo Umas casas, tá ligado? Pra gente se camuflar dentro das casas, mano E aí tipo A gente vai destruindo eles e pá É fácil, mano É assim Pra ser bem sincero Cara, de guerra eu entendo, tá ligado? E bom Isso aí tá no papo A gente é maior número e tal Os caras são fracos Relaxa Tá tranquilo Eles ainda tiveram coragem de me xingar Enquanto a gente tava aqui, mano Nossa Ai né Eu fiquei com medo Sendo bem sério Eles falaram que eles tem um poder Que consegue levar todo mundo Cara Ah Cara Se eles tivessem Se eles tivessem falado isso Quem tem que poder? Quando eles tivessem falado E aí Eles tão falando de uma tal Do Akatsuki Parece ser um monte de otário fraco Não tem problema não Akatsuki? Akatsuki? É Mas assim Se eles tivessem falado isso, mano Quando a gente tava aqui, velho Nossa Nossa A gente teria quebrado eles Um soco muito fácil Eles nunca mais iam voltar aqui na vida Se eu não fosse da paz Eu arrebentava eles Mas eu sou da paz Então eu ia conversar com eles E ter um belo de um diálogo Entendi Pô, mas Outra coisa Esqueci até de falar Ô, Kratos Quem fez o teu manguekyou Foi o Hydro, tá? Te eu Obrigado, Hydro Pra tu ajudar Não, o teu foi o mesmo que fiz É porque Tamo junto, Kratos Te passo meu pix depois Eu fui fazer o Renegar Supremo, tá ligado? Aí eu deixei pro Hydro fazer o 2x3 É, vocês verem como eu sou útil, viu, Kratos? Meu pix tá na descrição Mano, e pra tu ter noção, Drank Pra fazer o teu Renegar Supremo Pra fazer o teu manguekyou, cara Eu fiquei muito triste Porque eu poderia ter feito o meu Renegar Supremo Eu não fiz Sério? Sim Então, só fazer outro favor agora O quê? Fazer meu Renegar Cara, tu vai ficar sem o manguekyou Se esse for o caso Você prefere você mesmo evoluir? Não sei, eu consigo? Eu acho Eu acho, mano Só tu pegar, acho que 2.000 XP Tu evolui o manguekyou pra Renegar Eu vou fazer isso também, então Galera Eu acho que vocês até conseguem Mas se vocês quiserem, eu posso evoluir, claro Eu posso tentar evoluir um Suzano pra vocês, por exemplo Eu tenho uma coisa importante pra dizer Por quê? Ó, vem cá Eu entrei aqui dentro Calma, não entra aqui Eu entrei aqui dentro e eu vi que tinha um ser aqui E nisso tinha um certo item dropado Eu que eu joguei no chão e apareceu Cadê ela? Aqui, ó O quê? Um filhote Ah, não Pelo amor de Deus Ah, meu Não Você matou Cara, a gente Cara, a gente num baita bagulho importante Falando sobre a Katsuki O câmera-man aqui, véi Mas é uma vida surgindo No meio da guerra Olha que lindo Eu tô aqui há mó tempo já, mano Que 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 você ia ver o câmera-man, mano? Não, que agora dá Ah, tem as filmagens registradas Verdade Verdade Tem mais Você não filmou ontem? Ah, tem É verdade, você pode mostrar pra gente Depois, se a gente não viu É, verdade Mas você não falou que o Kato de memória queimou? Não Hum Ainda bem que queimou Que a gente pode ver, né? Quando a Katsuki invadiu aqui É, a gente não Alguma dica É, a gente pode pegar alguma dica Alguma coisa assim Desse joguinho da Katsuki, mano Às vezes É, às vezes Se a gente ouvir isso com calma Dá pra gente até saber Quem é que era Não, mas falando a real Vocês não sabem quem é? Não, porque Tavam os três com máscara do Tobi Tá bonitão Mas tem um nome em cima da sua cabeça Tem um nome em cima da sua cabeça, amigão É só ler o dedo Não tinha, não Não tinha, não Como assim? Não tinha Como assim não tinha? Não tinha? Eles ocultaram Oxi, que bizarro Mas não tem como fazer isso Tem? Eles fizeram Verdade Ah, Crazy Seja civilizado Desativa aí o Suzano Porque tá difícil Começa com você Nossa, a minha tela aqui É toda hora bagunçando Com esse Suzano deles Cara, é Bom Então a gente tem que se preparar, né galera É isso A gente vai ter que se preparar Minha única preocupação no momento São duas A Kati e o Felipe Bom, o Hydro e o Tensivo Não sabem o que que tem que fazer O Felipe Mas é uma história O Felipe tá meio louco Não, peraí Como assim meio louco? Do que que ele tá falando? Ele só despertou o Hinegan Ele tá louco falando Que já teve outra vida Antes dessa E tá tipo Falando que a gente já Brigou com o Inê Mas parada assim Ele falou Ele despertou o Hinegan Supremo do Kaká Galera, vocês não acham Que ele pode ser da Katsuki? Eu acho que não Ele tava com a gente Ele tava com a gente Ah tá Porque não existe Genjutsu, né? É, se vocês não estavam vendo o Nick Também pode ser uma alternativa Podia ser tudo um Genjutsu Não, galera Ele tá no nosso time A gente não pode ser Não, não, não Eu não desconfio dele, tá ligado? Eu acho que não Porque até então ele não tinha o Hinegan ainda Maldito homem que confia no homem Diz a minha mãe Entendi Bom, então eu acho melhor me apressar logo, velho Sair aqui da vila, tá ligado? E ir atrás de procurar Sei lá Procurar logo esses Esse Suzano pra vocês Que vai ser muito útil Tentar upar um Suzano pra vocês Mesmo que seja um Suzano diferente, tá ligado? Um Suzano 4 mesmo Já vai ajudar muito Ainda mais pra batalhar contra esse tal Katsuki aí Velho Eu recomendaria vocês Por exemplo Sei lá Com esse som do Drunk e do Kratos Que vão ter que upar pra Hinegan Eu recomendaria tipo Sei lá Crazy Se tu quiser upar mais o teu Suzano, tá ligado? Pode ser que seja legal Ainda mais como Hokage É bom tipo, né Orientar um pouco vocês às vezes Mas seria bom você tentar upar seu Suzano Passa Suzano 4 Porque não teria tanto trabalho assim Porque eu vou upar já o do Drunk e do Kratos E também seria bom a gente fortificar mais ainda As construções da vila, mano Quanto mais fortificado a gente tiver Melhor vai ser Porque se eles forem vir pra cá Essa tal de Akatsuki Que eu acredito que eles são bem bostas, né? Mas eles não vão aguentar PVP contra a gente Os caras são bem fracos Então assim Se eles forem vir pra cá A gente pode lidar com eles, mano De qualquer jeito Bom Eu vou indo E outra Se eu achar o Felipe no caminho Eu vou tentar conversar com ele, tá? Pra falar pra ele voltar pra você Beleza, beleza Tenta lá Tranquilo Eu vou falar com você então? Como é que é? Não, não Pode falar com você Eu pego outro Ou sei lá Eu upo de um Suzano 3 Que eu tenho aqui do Itachi ainda Então faz assim, né Tenta upar do... Tipo, faz um... Até o Suzano, tá ligado? E eu... Até o Suzano 1? Isso Suave, suave Eu consigo fazer fácil Tá tranquilo Tá tranquilo Bom, a gente se vê depois É isso aí Falou, Camberman Falou Falou, mano Ah, puta Você tá atirando, né, véi? Cara, você tá todo rosa e preto pra mim Rapaziada Oi? Então, eu já tô quase indo pro Rinnegan, véi Eu posso ir pro Rinnegan direto E o Rinnegan vai fazer o Suzano pra mim Eu também Sabe o que que o Rinnegan fez? O alienígena do Ben 10 aqui no nosso time Esse cara, mano Então, mano, nós tem que fazer outra coisa também Como que a gente vai mostrar os arquivos da câmera, da Kati, pros caras, né? Ah, tem que ver com o cameraman Aí é só procurar a fita depois Ah, pode cair Isso aí tem? Ué, tem, ué Tá aqui do lado, ó E aí, Daniel, que tá falando que a câmera do cara é antiga? Câmera do cara é mal boa, olha o tamanho dela Mano, o tamanho da câmera não tem como ser ruim Já viu a câmera de cinema? É grandona e é boa Sim Tudo bem que a imagem vai ficar parecendo que tá um pouco abaixo do normal Galera, galera Meu Deus Oxi Você tá melhor, você tá melhor, mano Mano, câmera tá aqui Tô, 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 toma uma água aí Cara, eu vou ser bem sincero Entre todas as memórias que eu disse que eu tive Eu juro que eu nunca vi esse câmera na vida Oxi, você é meu amigo dele Foi você que chamou ele Você que contratou ele Não, não, não Eu contratei ele Mas antes eu contratava Mas como você falou que você nunca viu esse cara? Você contratou ele Eu digo na vida passada, cara 7 bilhões de pessoas no mundo Você quer conhecer todo mundo, cara? Falou e disse, mano Esse câmera sabe o que fala Ó, eu tenho uma dúvida Dessa câmera Antes de eu falar qualquer coisa Você sempre tá segurando a câmera E sempre na mesma posição Quando você bate em alguém Você bate como? Assim, ó Cotovelo, mano Cotovelo Óbvio, a mão tá segurando a câmera Caraca, mano Só mexer no ombrinho, mano A mão tá sempre segurando a câmera Não posso bater na pessoa com a mão Tá? Cara Cara insano, mano Enfim Vocês não acreditam em mim ainda? Não Cara, você tá maluco Só isso Bom, eu descobri um jeito de fazer vocês acreditarem Como? Eu vou explicar pra vocês E vocês têm que acreditar em mim Primeiramente Por que o Kratos tá todo rosa e preto? Porque ele é fã do Ben 10 Obrigado, meu manga aqui, ó É porque é o Kratos Não é coisa de lá Enfim Olha Eu Sem um jutsu Que eu consigo passar as minhas memórias pra vocês Ué Utilizando meu Rinnegan Supremo Cara, o que você tá fazendo? Porém Porém, vocês têm que aceitar Tô falando sério Só que esse jutsu depende de vocês aceitarem Se vocês não aceitarem Eu não vou conseguir passar a memória Simples Não é um jutsu Não ajude se eu conseguir fazer a força Eu aceito Cara, mas e se você colocou isso daí Se for um jutsu na gente? O que é que eu vou conseguir, cara? Não é, não é Não tem Primeiramente Primeiramente Se você Realmente Entende sobre jutsu Você sabe como sair de um Mantendo a calma e controlando seu chakra Se for um jutsu Simplesmente sai Ué Não é simples? Tá ok Eu vou passar minha memória pra cada um de vocês Na cabeça de vocês E vocês vão ver coisas que eu vi Certo? Certo Primeiro Você Você, cara Que foi o primeiro a aceitar Primeiro você Meu Deus Agora Você, Crazy Você Por que eu, cara? Tô com medo Não precisa ter medo, cara Eu vou passar todas as minhas memórias pra você Todas não Simplesmente as que As que te interessa O que eu quero mostrar Vai Beleza Bom, eu posicionei Tudo certinho aqui E eles tão ali em cima Eu cheguei na sorrateira, cara Eles não vão ver nada Eu vou explodir isso daqui Vou ter que mandar a trupe a eles, cara Vou ter que mandar a trupe a eles Eita Eu tô O que é que eu tô vendo? Olá, amigos O reforço dos mais fracos chegou, hein Agora começamos o preparativo pra destruir você, Inê Ah, moleque Desaparece logo daqui Desgraçado Ai, ai, ai Eles são tão tolinhos Eu sabia que isso daqui ia dar boa pra nós Da hora, então você tava junto É isso, Felipe? Mano Mano Últimas palavras, Felipe Você vai ver Oh Oh É Você não Enfim Aproveitando esse momento aqui Desculpa, Chris Por ter te chamado de nada É Obrigado, mano Tá bom? Tá Mas antes de tudo Já que tá todo mundo reunido Sabe o que eu fiz aqui, galera? Ah, não vem falar de casa, mano Os caras já falaram de ter um prédio, mano Não, cara Eu fiz um prédio pra cada um Cada andar Ó Cada um vai ter o seu andar, galera Então só abre esse baú Tudo isso foi o que sobrou Das coisas que a gente fez No início No início De tudo Vocês acharam que Era uma boa ideia? Sim, claro Porque cada um Era tipo tudo igual Todo mundo tinha uma tarefa Igualzinho Sim, sim Vocês acharam que era uma boa ideia Então ir nesse Hokage? Não É Não sei Eu não tinha vontade de ser Hokage Até então Eu tinha Hoje em dia eu posso pensar Mas Sei, cara Alô Que isso? Nossa Que isso? Vocês estão vivos? Não Gente, eu não tô bem, não Não Meu Deus Que dor de cabeça Nossa Mas agora Eu lembro de tudo E tudo vai mudar Ah Que dor de cabeça